Olá meus amigos, tudo em paz com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Truque de Mestre, aonde a construção civil é uma arte. Neste vídeo nós vamos ensinar para vocês rejuntar um porcelanato em fachada para você não ter problema com aquela mancha que eu creio que para quem observa bastante as fachadas onde tem porcelanato já viu umas manchas brancas que descem marcando o porcelanato aonde esta mancha não tem produto que tire. Então neste vídeo eu vou ensinar para vocês como evitar isto daí, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Vem comigo amigos, aprender como não ter problema com o seu rejunte em fachada, beleza? Então está aqui ó, temos aqui uma fachada revestida com porcelanato aço cortem e estamos rejuntando quais são os truques para você não ter problema com a calcita descendo e manchando o piso. Quando acontece isso daí, como eu disse no começo do vídeo, você não consegue tirar esta mancha. Primeiramente, você tem que rejuntar com um rejunte correto, um rejunte que suporta todos os interpéries da fachada, no caso sol, chuva e as movimentações e tem que ser um rejunte que ele vai durar bastante. Então o porcelanato, ele é muito resistente, mas o frágil do porcelanato é a junta, é aonde com o tempo, ali vai se deteriorando, ali o rejunte vai se esfarelando e a água entra atrás do porcelanato e pela parede ter sido impermeabilizada ou não. Então, o que acontece? Quando você impermeabiliza, é pior ainda, porque a umidade não vai ser absorvida pela parede, então ela vai sair fora. Só que obrigatoriamente você tem que rejuntar. Aí você rejuntando, se a água entrar atrás do porcelanato, como eu disse, ela vai achar algum lugar para sair e aonde ela conseguir sair, vai estar saindo aquelas manchas embranquiçadas. E para você evitar isso daí, você tem que usar um rejunte apropriado, que no nosso caso aqui, vamos mostrar para vocês, para ajudar. É um rejunte acrílico, mas não é qualquer rejunte acrílico. Este rejunte acrílico aqui da Quasolite, ele veio para substituir o rejunte epóxi. Para quem já trabalhou com este rejunte aqui, sabe que ele é muito difícil de trabalhar. Normalmente a cultura do pessoal que trabalha com rejunte, eles imaginam que um rejunte que sai fácil, um rejunte fácil de trabalhar, é um rejunte bom. O rejunte bom é o rejunte que ele pega, é o rejunte que ele gruda, é um rejunte que dá trabalho, desculpa, que dá trabalho para vocês trabalharem com ele. Neste caso aqui, eu imagino que para quem já trabalhou na construção civil, para quem trabalha, sabe que não é comum estar usando este rejunte por conta disso. Ele é um pouco mais caro que os rejuntes convencionais, mas ele é muito resistente, tanto na questão de suportar a umidade, ele fica muito, muito, ele é bastante impermeável. Então o que acontece? Ele não vai se deteriorar, ele não vai desmanchar. E na questão também da flexibilidade. E ele também fica um acabamento muito liso. Então esse rejunte, não estou fazendo, não estamos fazendo propaganda, mas automaticamente, com toda certeza, a Quasolite vai ganhar com isso daí. Então rejunte, rejunte acrílico, Quasolite. Eu vou abrir aqui, como o menino que está rejuntando, ele já passou em toda a parede, ele vem assim, ele já vem misturado. Vem aqui nesse pacotinho aqui, está vendo? Aí só corta aqui a pontinha, aí vai aplicando e vai passando. Vou só fazer uma simulação aqui. que já está rejuntado, mas só para vocês verem. Passei, aí você pega com a espátula e vem fazendo isso aqui. O ideal é que você force bem o rejunte para ele entrar bem profundo na junta do piso. Aí procura tirar o excesso, tem que ficar bem rente com o piso. Caso seja necessário, faça uma ou duas de mão, passa uma vez, limpa. Se percebeu que ficou fundo, passa mais uma vez. Aqui nesse caso aqui, foi passado duas de mão. Tranquilo. E a outra técnica, este rejunte aqui, você tem que ter cuidado com ele, porque por ele pegar muito, por ele grudar bastante, ele é complicado para desgrudar dos materiais porosos. E mesmo os materiais lisos, o ideal é fazer isso daqui. Porque o que acontece, por ele ser um rejunte que tem muita cola, ele seca bastante rápido. Aí você tem que forçar bastante a espuma para poder estar tirando. Aí você afunda. Então quando você tem tempo de esperar secar um pouco, o que acontece? Vou sair da frente da câmera para pegar a espuma aqui. Ó, você tem que estar passando aqui na junta, tá vendo? Para tirar o excesso. E se você não esperar ele secar, você vai afundar. Então quando você põe a fita, você pode esperar secar um pouco mais, porque a fita está protegendo. Você não vai se preocupar se vai ficar o piso manchado. Tá vendo? Aí você vai tirando o excesso da junta, como vocês estão vendo aqui que já foi feito. Desse jeito, ó. Ó, com uma espuma levemente umedecida. Ó. Fica muito fácil assim. Então a fita, utilizamos aqui uma fita mais resistente, que são essas fitas coloridas. É uma fita da Norton, fita crepe de 5 cm de largura, o ideal que seja esta fita, porque... E também essa espuma que a gente cortou, estamos com um pedacinho pequeno aqui, para pegar a espuma somente em cima da fita. Então esta é a técnica, para você não ter problema com a calcificação, a calcita descendo, saindo de trás do piso e manchando ele. Beleza? Agora eu vou tirar a fita aqui e vocês vão ver como é que fica o trabalho. Além de ficar muito limpo, facilita bastante. Lógico, você vai perder um tempo aí colocando a fita. Mas após isto, a fita colocada... Aqui que aí dá para vocês terem uma noção. No trabalho. Aqui o rejonte passou um pouquinho por baixo da fita. Estou tirando aqui o excesso. Olha, vocês podem ver, olha como ficou. Mostra bem de pertinho pessoal. Ficou bem, olha. Bem justo, bem errente com o piso. E reparem para vocês verem como que o piso ficou limpo. Então assim você consegue rejuntar tranquilamente e fica muito bom. Beleza? Então com a técnica que eu ensinei para vocês, vocês não vão ter problema com o piso da sua fachada. Tranquilo? Qualquer dúvida, está aí os comentários e aproveitando para a gente interagir um pouco. Gostaram desta técnica? Vocês têm outra técnica para fazer esse trabalho? Ou vocês conhecem outro material que não dê problema da calcificação, dele estar derretendo os rejuntos e derreter na fachada e ter problema com infiltração? Então vamos interagir que a gente vai estar trabalhando junto, beleza? A gente foi desenvolvendo técnicas para fazer o trabalho, mas com toda certeza as técnicas vão se aperfeiçoando, vão modificando. Essa daqui não dá problema, mas talvez você tenha uma outra técnica que seja tão fácil quanto essa daqui e você não tem problema no seu trabalho. Beleza? Então é isso daí. Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que vos abençoe. Esperamos vocês nos próximos vídeos.